No vídeo de hoje a gente fala da terceira e última temporada do seriado Dom, seriado de grande sucesso da Amazon Prime Temos aqui uma primeira temporada grandiosa, uma segunda temporada muito boa também E pra finalizar aqui nessa segunda temporada, deixaram pra gente aqui um episódio bônus Pra completar aqui a história do seriado Pedro Dom, série muito boa, o Brasil está de parabéns E hoje galera nós vamos falar sobre a chegada da terceira e última temporada lá na Prime Video Então vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem Eu estou bem, eu sou o Diogo do Canal de Articetra E hoje nós vamos falar aqui da terceira e última temporada do seriado Dom Nós tivemos aqui uma segunda temporada grandiosa com vários acontecimentos Na minha opinião a primeira temporada foi a melhor de todas até este momento Mas nós temos a terceira temporada que é pra fechar com chave de ouro E eu acredito que essa terceira temporada aqui vai ser muito boa Pesquisei aqui galera e eu acredito que a próxima temporada vamos ter aqui 5 episódios Vale lembrar que essa segunda temporada tem no total aqui de 7 episódios E um episódio bônus então é no total de 8 Mas a história principal aqui é com 7 episódios que você encontra lá na Amazon Prime Série Brazuca, muito boa, muito boa mesmo A data de estreia da terceira temporada do seriado Dom é em 2024 e especulando uma data pra você Eu acredito que nós poderemos ter essa terceira temporada lá na Amazon Prime entre janeiro e maio de 2024 É claro que assim que eu tiver mais informações, mais novidades vou deixar com certeza pra você aqui no canal de 8 etc Então se inscreve aí, pois assim que eu tiver mais novidades vou deixar pra você aqui com certeza Seja muito bem vindo ao canal de 8 etc Em relação ao que vai acontecer nessa terceira temporada Foi deixado pra gente aqui já um teaser deixando também aqui a data, uma data não, o ano que é 2024 E como eu falei eu acredito que será no começo do ano Já que as gravações finalizaram agora no mês de março dessa terceira e última temporada do seriado Dom E com certeza galera nós teremos aqui o desfecho total Que será aqui a morte do Pedro Dom Já que esse seriado é baseado em fatos reais Nós vimos aqui uma grande perseguição, os policiais irá invadir o morro Irá tentar capturar aqui o Pedro Dom E a partir daí nós teremos aqui uma grande perseguição Nós vamos ver aqui o Pedro Dom sendo encurralado ali né Com polícias chegando dos dois lados e ele no meio Então é nesse momento que deve finalizar então a terceira temporada com a morte aqui do Pedro Dom Seriado Brazuca aqui que está fazendo um grande sucesso Se você não assistiu ainda pode dar uma olhada lá na Amazon Prime O Brasil está de parabéns com mais uma produção aqui de grande sucesso Vale a pena você dar uma conferida nessa história Que é baseado em fatos reais que estará chegando ao final em 2024 Quero aproveitar esse momento e pedir pra você que é novo por aqui ó Por favor, senta o dedo no like, se inscreve no canal Eu estou com a meta aqui de 30 mil inscritos Galera, de coração, de coração mesmo Muito obrigado pela sua inscrição E o seu joinha, é claro Quero pedir pra você sentar o dedo no like O seu like me ajuda demais Muito obrigado pela sua inscrição e o seu joinha Eu sou o Joe, muito obrigado a todos vocês Fui, até o próximo vídeo Mas é claro que eu vou deixar pra você aqui Uma playlist e um vídeo pra você conhecer melhor o canal de 8c Beleza? Até a próxima Fui Se inscreve no canal de 8c E ative o 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 canal de 8c Obrigado.